Neto, agora vamos falar do incêndio ali no Monte Branco, é a região do Monte Branco, né? Que pega inclusive também ali o bairro Serrote, Paudalinho. Neto, iniciou sexta-feira. A gente tem um vídeo, esse aí são imagens do morador, é o Fábio, que fez essas imagens pra gente já desde sexta-feira, Neto. Meu Deus do céu. Ele gravou um vídeo também, né? Vamos ouvir o Fábio. Boa tarde a todos, Piracicaba agora. As margens do Rio Piracicaba, em chama. Teve um incêndio grande logo cedo, meio-dia, uma hora da tarde, bombeiro veio, controlou. Chega a florestinha aqui no Paudalinho, tá pegando fogo. Olha isso, meu Deus, é no bairro Paudalinho, queimada, muito forte. Obrigado, Fábio. Lamentável, né? Lamentável isso, Maria. Exato, Neto. E a gente também recebeu imagens da base de aviação de Piracicaba. Piracicaba é uma imagem, olha, de cima, né, da base de aviação. Esse fogo, Neto, na região da mata ali do Monte Branco, né, Serrote, Paudalinho, iniciou na sexta-feira. E desde então, os bombeiros estão ali num trabalho incessante, Neto. O Águia, inclusive, no sábado, passou o dia todo, né, ali no local. E eles realizaram, Neto, 48 lançamentos de água. Sabe com aquele cesto acoplado, né? Sim, olha a água caindo. Olha lá, a aeronave. E no domingo, isso foi no sábado, no sábado foram 48 lançamentos ali, né, com o Águia. E no domingo foram mais 37 lançamentos na região e ainda assim não cessou o fogo. Isso foi informação do capitão Tomazella, né, que está ali na ocorrência também. E hoje, Neto, hoje à tarde, a informação que a gente teve, né, durante o dia todo, é que caminhonetes picapes tiveram que ir até o local porque os caminhões não chegavam, né? Difícil acesso ali na região também ali do Serrote, Monte Branco, Pau Dalinho. E, inclusive, Neto, a informação que a gente tem é que os próprios moradores, né, você viu que o Fábio estava ali perto, eles também estão ajudando do jeito que podem ali para tentar cessar esse fogo. O Fábio informou a gente que até agora o Corpo de Bombeiros está no local tentando cessar esse fogo que iniciou na sexta-feira. Ali é o Monte Branco, é isso? Monte Branco, o Serrote, aquela região ali. E o rapaz que ligou aqui, morador lá, falou que esse fogo iniciou por conta de religiosos que foram lá e deixaram a fogueira. É um absurdo, né? É um absurdo isso, gente. Olha, parabéns ao Corpo de Bombeiros. A gente conta aí com uma ação também do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, né, através do Águia, para tentar controlar essas chamas que estão se espalhando e acabando com uma floresta nativa ali naquele local do Monte Branco. Lamentável essa situação. A gente vai estar acompanhando, viu, Fábio? Os moradores da região, a gente vai estar acompanhando a situação através do Corpo de Bombeiros, também do Águia e através dos moradores. Lamentável isso.